Galera, tô precisando muito da ajuda de vocês. Essa personagem que tá aparecendo aqui na tela é da minha série Vida Vocalord, o nome dela é Raku. E ela tá precisando de uma dubadora. Eu só tenho dois dubadores na minha série e quase todos os personagens eu que faço a voz. Então por favor, esperem que colaborem. Todas as regras tá tudo direitinho aqui na descrição, vou deixar aqui tudo certinho pra vocês seguirem, mandar as falas e tudo mais. E eu vou mostrar aqui o e-mail, o meu e-mail pra vocês mandarem as falas, tá? Tá aparecendo aqui na tela. Então por favor, espero que colaborem. Tchau!